Olá gente, tudo bom? Eu vou ser um pouco polêmica e puxar um hate pra mim básico, mas isso aqui é o que eu penso, tá? Não quer dizer que vocês tenham que pensar também nisso. Desde que a Xuxa voltou a fazer, lembra que ela fez aquele programa na Record e tudo, eu lembro que ela falava muito e brincava muito, dizendo que hoje em dia as crianças chegavam perto dela e falavam assim Nossa, minha mãe te ama, minha avó te ama, né? Minha mãe é super sua fã, ou no mínimo também minha avó é super sua fã. Aí eu deparei com essa matéria aqui hoje, Xuxa reúne as paquitas pra gravação de Xuxa só para baixinhos 14. Eu lembro que esse projeto foi um sucesso, né? Eu acho até que levada pelas mães que já eram mães e aí tinham tido infância com a Xuxa. E eu também lembro da questão da Marlene falar pra ela, né? E foi aquela guerrinha de planeta Xuxa, lembra? Que ela não queria fazer, porque ela não queria falar com o público que tinha crescido, ela queria continuar falando só com baixinho. E eu amava o planeta Xuxa, gente, eu amava, eu adorava as entrevistas, eu adorava as músicas, enfim. E aí, aí veio essa matéria, né? A nova edição do projeto infantil será a primeira inédita desde 2016 e também terá participação especial de Juno. Até daí tudo bem, o marido dela, né? Tá tudo em casa, a gente tem que puxar a família mesmo. Xuxa Mané Gal se reencontrou com as ex-integrantes do Grupo Paquita nesse domingo. Durante as gravações de Xuxa, só para baixinhos 14. Andréa Veiga, Tatiana Maranhão e Lana Rhodes, antigas integrantes do elenco, foram convidadas para integrar o coro das canções do novo álbum, que marca o retorno da apresentadora ao universo infantil, com novas músicas e participações especiais. Ex-Paquitas participou de novo projeto, a apresentadora compartilhou momentos dos bastidores em seu perfil no Instagram nessa segunda-feira, destacando a alegria de trabalhar novamente com as antigas colegas, gravando o coro de XPB 14, com o meu Ju, o Franci, e com as gralhas, minhas sempre pacas. Escreveu o Xuxa, mencionando também a participação de Juno Andrade, seu namorado. Tatiana Maranhão também se manifestou sobre o reencontro nas redes sociais. Se lembrou na gravação, dia de gralhar de comida vegana feita com amor, de rir até a bochecha do ele. Escreverá em seu perfil. Novo projeto, gerou grande expectativa entre os fãs que encheram as redes sociais da apresentadora de comentários entusiasmados. Ouvir sua voz em músicas novas vai ser uma alegria, escreveu um seguidor. Primeira edição inédita desde 2016, o Xuxa só para baixinhos 14, era a primeira edição do projeto audiovisual, depois desse tempo. A série que estreou nisso nos anos 2000 com músicas, clipes e performances, é voltada ao público infantil, com músicas lúdicas e didáticas interpretadas pela apresentadora, consolidando-se como um dos principais produtos voltados à criança, ao longo das últimas décadas. Realmente foi um sucessasso, mas eu não sei. Eu acho as crianças hoje tão... sei lá, né gente? É só o que eu vejo, né? Vai ser música de criancinha mesmo? Será que elas sabem a que é a Xuxa? Eu não sei. Talvez por causa das mães, né? Gente, eu acho as crianças tão profentex, mas enfim. E eu ia preferir que ela, sei lá, né? Que ela fizesse com todas as paquitas e, sei lá, fizesse umas músicas mais voltadas. Do quê? Eu adorava, eu não sei se vocês vão lembrar, ela gravou com o Carlinhos Brown. Eu amava aquele tipo de música. Eu esqueci o nome do CD, que ela usava até uma roupa meio de funkeira. Ai, gente, eu não vou lembrar agora. Acho que foi depois do Xuxa 7 que o 7 foi o Marquinhos X, né? Enfim. Coloca nos comentários o que vocês acharam, acham que vai ser sucesso, gostaram da notícia, vão comprar para os seus filhos, vão comprar para vocês? Eu não vou mentir. Se a capa estiver maravilhosa, eu vou trazer para casa. Se bem que no cinema americano ainda vende CD, né? Porque antigamente tinha uma parte linda de CD, agora não tem mais nada, gente. Agora é só no Spotify.